Boa tarde pessoal, estamos iniciando aqui mais um vídeo, estou aqui mais uma vez na criação do meu amigo Gustavo Se você está chegando agora no Conexão Animal não me conhece, meu nome é Janu Dantas Ele está aqui com esses animais também disponível, olha que coisa linda, 15 dias de vida só Olha que animais top, machinho aqui, uma femezinha ali Essa matriz dela aqui é uma Pietran com duroc e o reprodutor é um MR115, entendeu? Mais animais top de linha, num comprimento muito bom, numa largura muito boa, show de bola O peso, o tamanho dos animais aqui com 15 dias de vida, entendeu? Então esses animais aqui dele estão disponíveis, quem tiver interesse aí, fala comigo, entendeu? Que a gente desenrola Muito importante aqui, olha, o que ele faz, olha, o que a gente, todo mundo tem que fazer, entendeu? Na minha casa eu faço, você aí que tem esses animais, faça também Estimule o seu animal a comer, com sete dias de vida já comece a colocar a raçãozinha para ele Ele molha a raçãozinha para os animais pegar melhor, tudo isso é importante, entendeu? O manejo certo, uma vacinação certa, adequada, faz total diferença na sua criação Eu diria aí que o manejo é 77%, 80% responsável por um bom resultado na sua criação, entendeu? Se você tiver a melhor ração do mundo, o melhor animal do mundo e não tiver um manejo adequado, não vai Tem que ter um manejo adequado Eu não estou me referindo a estrutura, entendeu? Que a do Gustavo aqui é totalmente diferente da minha lá A do Gustavo aqui é com gaiola, o meu é lá com barra de proteção, entendeu? Ele tem resultados aqui e eu também tenho resultado lá, entendeu? Provando que o manejo conta muito Até contando aqui para ele que graças a Deus Estou com mais aí, mais de 18 partos em barra de proteção E não tenho nenhum armote por esmagamento, entendeu? Graças a Deus não perdi nenhum animal por esmagamento, entendeu? Esses últimos tempos não perdi nenhum animal de maneira alguma Todos os animais que nasceram, todos sobreviveram Todos eu apartei e todos eu consegui vender, entendeu? Restado aí, graças a Deus, de um bom manejo Que a gente vem trazendo adequado aí, entendeu? Então esses animais aqui estão disponíveis Tem 10 animais, Gustavo? 3, 6, 9 Tem 9 animais disponíveis aqui, entendeu? Tem fêmeas e tem machos também, entendeu? Para você que também quer uma F2 Uma porquinha F2 novinha A gente tem também aqui, olha Olha o tamanho da F1, olha o monstro Comprimento da matriz, entendeu? Top de linha, entendeu? Tanto faz, se você quiser Ah, Janô, eu quero, eu me interesso mais por uma matriz F1 Ah, Janô, eu me interesso mais por uns porquinhos pintados Tem gente que gosta mais de porquinhos pintados Fala comigo aí que a gente desenrola, entendeu? O número do WhatsApp aí É o 84 DDD do Rio Grande do Norte 9, 8, 7, 34, 18, 09 Tratar diretamente aí comigo no WhatsApp Fala comigo que a gente desenrola, entendeu? Esses dias agora a gente Graças a Deus ele se conheceu A gente vai favorecendo um ou outro aqui Ele arrumou também uns pis aí que eu comprei aqui com ele Ele já começou a fazer a creche dele aqui E a minha lá, nesses próximos dias eu vou começar, entendeu? Provando mais uma vez aí que a parceria dá certo Que seu amigo criador aí não é concorrente seu Para com essa ilusão Ah, que fulano cria ali Eu não vou ajudar ele não Porque se eu ajudar ele eu vou me ferrar Eu não vou vender meus animais aqui Isso não existe, pessoal, entendeu? Hoje a gente ligou um amigo meu aí Que ele aqui de Bom Jesus Foi para São Paulo Está juntando recursos lá E diz, Janu Se eu voltar para Bom Jesus Tu me dá um apoio aí para me montar minha criação Me passa um projeto Me veta um projeto aí Me dá um apoio Com certeza, meu amigo E olha que tem a granja de Clarice Que é do meu lado E tem essa granja dele aí Que vai ficar uns 600 metros da minha granja Eu não me preocupo com isso não, pessoal Tem espaço para todo mundo, entendeu? Não tem esse negócio Ah, fulano é melhor do que ciclano Beltrano é melhor do que fulano Entendeu? Algumas pessoas aí disseram aí um dia desse Ah, Janu Teu canal é melhor do que o fulano Teu canal é melhor do que o Beltrano Não existe isso, pessoal Eu não sou melhor do que ninguém Existem maneiras diferentes De se trabalhar, entendeu? Eu posso trabalhar De uma maneira diferente Do canal de A, de B, de C Entendeu? Eu posso trabalhar de uma maneira diferente Mas jamais serei melhor Do que nenhum criador de conteúdo Do que nenhum criador de animal Entendeu? Isso para mim não vale Entendeu? O que eu buscar na minha vida Hoje eu tenho com vocês Graças a Deus Que é um reconhecimento Entendeu? E fazer o que eu amo Hoje eu estou aqui Eu fico super feliz Quando o cara me chama Para vir olhar os animais Para vir filmar Porque eu estou fazendo o que eu amo Entendeu? Durante muito tempo Eu fui militar do exército Sou muito grato ao exército brasileiro Por tudo que me proporcionou Mas eu não era feliz Como eu sou hoje Porque eu era militar Gostava Mas não amo Entendeu? Gostar é diferente de amar Entendeu? E eu sei que várias pessoas aí Vai para São Paulo Rio de Janeiro Que nem esse meu amigo Para arrumar condições Mas não faz o que ama Entendeu? Quando a gente faz o que ama Não tem preço Entendeu? E uma coisa que eu aprendi esses dias E é a mais pura verdade O que você às vezes se espera Espera 30 anos para fazer Quando se aposentar Tem pessoas que fazem Entendeu? E ganha dinheiro Entendeu? O que você faz para o hobby Tem pessoas que fazem Como profissão Entendeu? Então se você Quer esperar aí 30 anos para começar A criar animais Só quando se aposentar Lembre-se Que existem famílias Hoje Que tiram seu sustento De criação de suínos De criação de galinha O Gustavo é um exemplo disso O Gustavo Tira seu sustento De criação de suínos Eu também Estou também nessa pegada aí Tira o meu sustento De criação de suínos Entendeu? Então O que as pessoas fazem Por hobby Outras pessoas fazem Por profissão E eu não faço profissão Eu faço pelo amor Eu amo os animais Eu gosto de criação de suínos Eu gosto de criação de galinhas E eu acho que isso Faz total diferença Quando a gente carrega Dá mente E leva para o coração Tem tudo para funcionar Tem tudo para dar certo Tem tudo para crescer Entendeu? Tem um rapaz aqui agora Que saiu aqui agora Do Gustavo E falou uma coisa aqui Que ele disse Rapaz, vocês são doidos A crise aí E vocês investindo Entendeu? Eu acho que A crise está aí sim Mas Quando a gente sonha Quando a gente tem fé em Deus E quando a gente busca Não importa a crise Não importa o momento Não importa As condições que você tem Você buscando Você acreditando Você consegue Tá bom? Vou mostrar ali a creche Ali para vocês Pessoal Essa aqui é a creche Que o Gustavo Está fazendo aqui É com o mesmo material Que eu comprei lá A diferença aqui É que ele comprou Uns pisos fechados Onde vai ficar Os comedor Entendeu? E o piso lá de trás É o mesmo do meu lá Um vazado O piso dele aqui É o cara Eu disse aí Que ele era desenrolado demais Ele pegou o piso Que era daqui E fez A grado de separação Entendeu? Botou Envelopou Por fora de ferro E botou O piso no meio Entendeu? Então Reaproveitou Reaproveitou tudo Entendeu? Tudo que tinha aqui Foi reaproveitado Botou lá no final Um portãozinho lá Para ter acesso De uma baia para outra Se aumentar a quantidade De animais E Fez o sistema Aqui embaixo Aqui De drenagem Aqui Vai ser o sistema De drenagem Por baixo E vai ficar top de linha Entendeu? Eu falei no outro vídeo Lá E eu vou explicar Para vocês lá Muita gente ficou preocupada Eu vi lá o piso De madeira E porque não deu certo Tudo Eu expliquei lá no vídeo Que é o sistema de ventilação Entendeu? Que tem um sistema De ventilação maior E eu vou mostrar A vocês lá Em outro vídeo Mostrando aí Explicando a vocês Se vocês quiserem fazer Como fazer Tá bom? Graças a Deus Minha obra está bem andada lá Entendeu? Então tem tudo caminhando aí Graças a Deus Tá bom? Gostei muito da ideia Do Gustavo aqui De reaproveitar o piso Esse piso aqui Que era o piso da creche dele Esse piso aqui É de câmera fria Aqueles de câmera De botar carne Botar frango Era desses piso aí Tá bom? Então pessoal Esse é o maior vídeo Que eu estou trazendo Se você vai começar Sua criação agora Não sabe como fazer A gente tem tudo Tem a ração Tem a vacinação Tem o manejo Tem o tamanho Cumprimento da baia Largura Tudo A gente manda até vídeo Até vídeo Para você entender bem direitinho Manda foto também Entendeu? A gente tem um projeto De onze baias Para você que quer criar Um pouco mais de matrizes Tem um de oito baias Tem um de quatro baias Tem caprinos e ovinos Tem galinha Entendeu? Completo de tudo Entendeu? Galinha vai ração Vacinação Manejo Suínos também vai ração Vacinação Manejo Como você começar De uma maneira adequada Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Ative o sininho Que a gente está trazendo Toda semana Conteúdo para vocês Trazendo conteúdo De animais Trazendo motivação Entendeu? Que eu entendi Que o meu negócio Aqui é totalmente diferente Não é só um negócio Eu acredito Que quanto mais Eu crescer E eu querer Que as outras pessoas Cressem também Mais eu vou evoluir Entendeu? Ninguém planta milho E colhe arroz não Entendeu? A gente só colhe O que a gente planta Então vamos ser mais amigos Vamos ser mais camarada Vamos ajudar mais o próximo Vamos ter mais compaixão Mais amor Amor aí Fé em Deus Amor Humildade Que a gente chega longe Tá bom? Esses últimos dias aí Eu quero agradecer muito A vocês Pelo carinho E o amor Que vocês tem aí Por mim aí Nos comentários Quando eu falei lá Que estava doente A maioria das pessoas Me apoiou Então muito obrigado Coração Tá bom? Então esse é o maior vídeo Que eu estou trazendo Espero que vocês gostem E nunca mais eu tenha falado Eu vou falar agora Entendeu? Quando a gente sonha E tem fé em Deus O céu é o limite Tamo juntos